Aí aqui na coleção 1-43 nós temos aqui uma das coleções que eu acho mais bem acabada na série 1-43, que são esses aqui de resina. Mas são lindos mesmo, muito bem acabados. Olha os detalhes por dentro, que coisa linda. Muito bem acabados. Você pode ver a antena dele. Nossa, é cada detalhe, né? Os inscritos aqui. É, os inscritos são tudo de body metal. Muito, muito. Olha que roda, é maravilhosa. É, ó a frente. Muito lindo, muito lindo. E estão virando uns de trás, foram os que eu já coloquei no Instagram, os que estão de frente. Entendi. É pessoal, acompanha o Instagram do Djalmir, sempre tem essas belezuras aqui. Olha que lindo. Foi o último que saiu no Brasil, mas esse aqui é o americano. Muito bonito. E eu gosto muito de carros da década, do final da década de 50, que eram os chamados rabo de peixe, né? Sim, sim, sim. Que é tipo esse Dodge, o Chrysler, esse Impala, os dois Impala, e Thunder, essas banheiras americanas. Aqui é só picape também, que está misturado. Aqui são, né, que ainda não, na mudança não deu tempo de tirar da caixinha, mas chegamos lá. É. Você tem uma parte mais de carro de guerra, né? É, aqui se eu tenho uma coleção legal e militar, esses foram os que estavam sem caixa, né, na minha mudança. você precisa acabar de abrir o restante. Isso é, a maioria é Corge Toys. Corge, né? É, fabricado na década de 90. São todos mais novos, mas... Por um acaso, esse daqui é o Enzo Ferrari na porta da fábrica? É. Posso? É ver? Eu já vi muitos vídeos com a porta da fábrica da Ferrari. Então, a porta da fábrica é assim, em frente, tem o restaurante da fábrica, que o só vai almoçar, que é aquele outro diorama lá. Tá. Ah, aquele ali. Isso. É um calmo em frente ao outro, tem uma esquina. Então, um, na verdade, é um complemento ao outro, né? É, pra ficar um na frente do outro. Isso aí é do fabricante Bang, fabricado na Itália, em 90, na década de 90. Isso deve ser raríssimo hoje, né? Imagina. Aqui são carros sempre nas feiras, né? Nas feiras de brinquedos, né? Tá. Que é de fabricante, tudo. Eles têm um carrinho da feira. Então, tem aí da Ixo, da Mini Champs, da Quiocho, com o ano referente em cima. Aí, aqui é Frank Limit e Damo Limit, não sei se você conhece, que é esse carro no 24. São lindos, né? São lá da década de 90. São lá da frente, foram os primeiros carros também a serem feitos assim com acabamento diferenciado. Então... Mais premium, né? É, foi o primeiro carro que também que saiu virando, se virava a direção, ele virava a roda da frente. Nossa maravilhosa. Então, é um carrinho que ele tinha para baixo, tá vendo? Você abre o motor, ele tem o motor meio, é todo detalhado. Você vira a roda, ele já vira a direção. Vira o motor, gente. Abre a porta, e porta-mala, e já é carpetado, inclusive. Entendi. Muito bem. Tá bom. Mas ele vem, às vezes, tem uns que você tira a coisa, tem um step embaixo. Sim. Ele é todo, os mínimos detalhes, né? Isso que chama a atenção nesses carros, né? Nós chegamos também a distribuir, na época, o Franklin Mint e o Dambro Mint. Esse aqui é Dambro, esse é Frank, mas é dois... Esse é um Rolls-Royce, né? Americano, é. Clássico. Um Rolls-Royce Corniche. E esse bat-móvel aqui? Olha que lindo. Esse aqui é um bat-móvel da Dambro e Mint, também, da década de 90. Opa! Da década de 60. Ele é um bat-móvel anterior, que foi feito no ADC Comics. Ah, tá. Tá? No GB. Ele não é exatamente o bat-móvel, né? Ele lembra, agora que eu tô vendo, é verdade. Muito bonito. Muito bonito. Tem um... Eu tenho também, que é até do meu filho, um Mastomark, do James Bono, também, dessa fábrica. Tá. Também atira a cadeirinha, a espelho rival. Tá, entendi. Uhum. Muito legal. Muito, muito, muito bonito. É, aqui tem mais uns aviões aí, escala, escala sortida. Uhum. Ali também tem uma coleção de carros de corrida, ali em Fórmula 1. Tá. Alguma coisa antiga, coisa nova, misturada. Tem os Opalas da banca aí. Tá. Muito lindo. Faltando arrumar ainda, né? Daqui é uma coleção chamada Oxford, né? Tá. Na escala 1 por 76. É um produto que eles são fabricados, voltados para os carros ingleses. E eles têm muita coisa da década de 60, que é muito parecido com o Matchbox. Esse aqui, por exemplo, tem produtos que você vai ver, que a Matchbox tinha antigamente. É. Então, isso aqui é uma coisa que a Califórnia traz, né? A Califórnia traz. É, a Califórnia traz, mas isso aí é um produto que eu não mantenho em estoque. Tá. Então, quem tem interesse, que pede para a gente, a gente faz tipo uma importação. Importação do produto, tá. É. Hoje que a gente está trabalhando com isso daí, nessa escala 1 por 76, é a Automobili, é o site. E na escala 1 por 87, que é um pouco menor, é a Minimundi, também é o site, eles têm da Oxford. Mas são, e apesar de eles serem pequenos, eles são riquíssimos em detalhes, né? São muito bonitos. É, eles têm pneuzinho de borracha, é diecast mesmo, né? É plástico, tudo. É muito bem acabado. Muito bem acabado. Lindo, lindo. Tem essa coleção do Nanihova bastante, tem aqui Kombi, aqui. Bastante modelo de Kombi, tem Fusca, mais Nanihova. Muito carro inglês, né? Que eles têm Jaguar, o Opel, que é o Voucher, o inglês. Certo. Bastante coisa diferenciada. Aqui é Jada, que ela fazia também. Tem uns kit plástico. Esse batimóvel foi feito à mão, foi antes de... Nossa, que lindo. Foi feito com o kit do Lincoln Futura, exatamente como foi feito o carro de verdade. Você que montou ele, não? Não. Não. E eu montei, acho que não tem nenhum aqui. Muito lindo. Aí tem uns aviões quando eu era criança. Realmente antigos. Carrinho de lata, esse aqui também é de lata, de quando eu era criança, esse. Nossa, que história, hein? Nossa, esse aqui é um Ford, não é? É. Eu lembro quando saiu, quando saiu no Salão do Automóvel. Eu estava na escola quando saiu. Não, eu não lembro desse aí. É, eu também não vou lembrar. O código dele foi o número 16, 17 aqui. É. E eu lembro dele quando eu estava na escola, quando saiu esse carro. Esse Jaguar foi o sétimo carrinho que a mãe fez. O carro com o número dele era 31, 807 o código, a referência. O 1 era uma Mercedes SL. É. O 2, acho que era uma BMW conversível, a série 3. O 4, tinha o Porsche também. Eu tinha todos eles. Depois eu vendi aquela coleção, né? Realmente você precisa fazer um museu. É, então, eu não sei se eu faço. Esse carrinho é Burago. Eu acho que você tem muita história. É Burago, esse carrinho vale uma nota, porque é um Oslois Corniche fechado. Imagino. Foi um dos primeiros carrinhos que a Burago fez isso. Foi na década de 80. Ele é a escala 1,20. Não era nem um 18, nem um 24. É, ele é bem bonito. Muito, muito lindo. Tem os daqueles do... Aquele lá de trás, o carro do Emerson. Tá. É da Poli Steel. E de trás é uma Lotus Turbina, ali em Indianapolis. Isso aí, quando eu era criança, esses dois. É o tipo da coisa que você não vê mais por aí, né? Não. Esse carrinho, precisa pegar ele, criar vergonha, dar uma limpada. Colar o aerofólio atrás, para guardar. Em algum lugar. É. Isso é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. É a escala mesmo, correta. Uhum. Tem uns antigos, que é exatamente os Kord, que nem tinha antigamente. É. De circo ainda. A Kord era muito famosa por fazer os carros de circo. Sim. Esse é antigo. Esse aqui, ó. Eu tenho eles tudo na escala um por cinquenta. Que legal. Muito, muito legal. Vem, eles fazem os ônibus dos dois andares, né? Uhum. Antigo. Olha que bonito. Olha esses kitzinhos que legais. Jaguar. Tem um caminhão de levar carro, maravilhoso. Olha. Olha que bonito. Uhum. Muito, muito bom. Bonito demais. Tem umas coisas que a gente nem sabe, né? Que existe, assim. Que vai aprendendo. Muito bonito. Mais bonito que o outro. É, aqui são os que eu trago de revista, lá de fora, né? Os de som. Tá. Aqui também, esses maiores são meus. Aqui a coleção quarenta e três que a gente tem. Tá. Aqui é Frank Lindambri também. Uhum. Tchau. 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 Tchau.